é só um vídeo para vocês aí sobre o salário emergencial do governo federal acompanha aí pessoal deixa o seu like deixa o seu comentário lá e até o próximo vídeo com a crescita a gente morre de fome pegaram hoje de surpresa porque eu gosto de fazer comida boa a comida simples hoje estou fazendo cuscuz, pezão, arroz, macarrão a gente passou dois meses fechado lá se você puder abrir, dois meses deu nervoso em mim que se eu não deixasse de assistir televisão eu tinha morrido ficou todo mundo sem trabalhar né aí ficou todo mundo sem saber o que fazer e tal e quando veio o auxílio aí foi quando a gente resolveu investir sou natural daqui tenho seis irmãos quatro filhos no início foi difícil mas quando veio o auxílio emergencial que eu não tinha condições de colocar internet que eles estavam estudando em casa aí graças a Deus eu coloquei eles agora tá melhor porque tem eles assistem né e tem a internet para eles estudarem em casa que assim eu comprei um garrotinho foi mil e trezentos reais ele eu comprei mas com menos de um mês já botaram mil e seiscentos e eu não vendi porque eu quero ele para mim trabalhar na roça a gente tem que trabalhar para não estar pedindo os outros nascer dentro d'água infelizmente assim na minha tava lavando roupa e eu a minha mãe tava assim tem mais dor e foi pedir socorro mas ninguém chegou junto e eu nasci dentro d'água sou pescador profissional a gente que andar três léguas para ir pegar o peixe no açude para escapar o maldeiro dos filhos né que foi o meu filho foi quatro filhos foi criado com dinheiro de peixe torçaste feito demais pelo esse auxílio que veio não é todo mundo participou todo mundo foi ajudar comprei dois mil e de tijolo comprei um saco de cimento né comprei uma é uma uma estelha né dois mil e de teia tá tudo com pago já eu só tô dependendo de cortar sapato aí levantar o meu barraco meus filhos compraram um negócio para estudo né um celular para estudar porque são muito estudioso a minha ex né a gente tua casa né botou cerâmica na casa botou um negócio melhor isso aí foi um dinheiro que Deus mandou que eu faço artesanato porque gosto às vezes eu boto no no WhatsApp você manda no telefone vai mandando aí alguém de Buquerão alguém de Campina alguém de São Domingo vem e encomenda aí eu faço alguma coisinha aí alguém diz assim eu quero eu quero um lençol de retalho eu quero um ver uma foto da almofada eu quero uma almofada dessa aí eu venho e faço e vou levar só que com a pandemia ninguém mesmo que se eu quisesse de máscara sair ninguém abre a porta agora tá diminuindo mais mas no começo ninguém abria a porta para ninguém todo mundo tinha medo né e também a gente não podia sair se eu vendia pouquinho depois da pandemia achava não vendi mais nada Bom dia Maju a sorte foi o dinheiro de esse é o auxílio o claro que foi uma benção foi o auxílio o a o o A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Aí comecei cantando na igreja, porque eu tinha uns 10 até os 14. A gente que vive da música, a gente sabe que sem show não tem condições. A gente teve que se virar como pôde, né? Ainda bem que eu ainda tive a ajuda do auxílio. Com a ajuda do auxílio, eu investi. Independente do que acontecer, a alimentação, a gente sabe que sempre vai ser um ramo que vai ser auge em tudo. Eu pensei, poxa, eu vou tentar fazer alguma coisa nesse ramo, que eu sei que dá certo, e tentar inovar. E terminou a ideia de fazer o cachorro quente no pote. Como eu tenho meu filho, né? Aí terminou que eu recebo os 1.200, né? Aí os 600 eu separei justamente por conta do aluguel e ele. E os outros 600 eu investi, o que vou retirando do que eu investi, faço minhas compras, as outras coisas. E graças a Deus, tô sossegada. Trabalha eu, minha sogra, meu irmão. Agora me ajuda e também consegui chamar até um rapaz pra me ajudar também pra fazer as empregas. Querendo ou não, já deu até pra gerar emprego, né? E eu pretendo futuramente, conseguindo, colocar um ponto no centro e convidar mais pessoas pra trabalhar, crescer nossa equipe e inovar mais ideias, né? Antes, no caso, minha mãe tinha uma lanchonete, que a gente trabalhava com as crianças na escola. E de acordo com o que teve a pandemia e fechou e não tem as aulas, aí a gente teve que recriar. E de acordo com o que veio o auxílio emergencial, a gente antes trabalhava com bolinhos apenas pra família. Aí a gente resolveu investir. Aí veio as compras de uns materiais, no caso, batedeira, que antes a gente não tinha, teve que comprar uma industrial. Então tudo isso a gente foi comprando e se adaptando às novas encomendas que a gente teve que realizar. Obrigada. Obrigada a você. E de acordo com que a demanda tá aumentando, a gente tá pensando em contratar novas pessoas pra gente trabalhar com a gente. Tudo que a gente foi fazendo já foi devido à ajuda do auxílio, por conta que antes realmente, como era uma área na qual a gente não tinha que atuar e foi uma coisa realmente por conta da pandemia que a gente veio fazer, aí realmente foi tudo feito através do dinheiro do auxílio. Trabalhei tanto que eu hoje tô cansada. Eu tenho 71 anos, não era pra estar assim. Tenho muitas dores difíceis de viver, aí eu trabalho muito sem serviço pesado. A minha vida foi essa. E hoje tô aqui. Pra mim eu vivo rica. Porque quem tem Jesus tem tudo. Mas adoro. Adoro e gosto da vida. Gosto de viver. Ai Deus, se eu não morresse agora, eu vivesse muito. E saber que tá ajudando um filho já é uma coisa demais, né? E saber que tá ajudando o povo. Merecia, que queria, que não tinha, né? Foi bom demais. Foi milagre. Foi milagre. Eu chorei e choro de alegria. Esse milagre que foi vindo pra essa família. Minha família e outras famílias, né? Com muito. Eu achei lindo, lindo, lindo. Achei maravilhoso. É. Não tenho palavra. Deu pra ajudar a família toda nesse momento. Seu filho foi... Foi vindo... Vem de... Vem... Nós sabemos que vem do presidente, né? Primeiramente. A gente sabe que vem do presidente. Mas, primeiramente, vem de Deus. E vem do presidente que Deus usou. E aconteceu. Uma força, muito grande, né? Uma grande força que ele deu. Porque se ele não te tivesse dado essa grande força, eu lhe digo que eu tinha certeza como o Gê tinha passado fome. Ele fez uma coisa encantável. Foi muito bom. Ele fez uma coisa muito maravilhosa. O Gê tinha passado fome. Eu vou bastante. Eu fiz compra por menino que é mais precisa. É alimento por menino, pago aluguel, luz, água, gás. Ajudou bastante. Através do auxílio, eu consegui investir. E todos os dias tem trabalho pra mim. Só hoje que eu folguei, mas todos os dias tem. E agora, com esse auxílio e a diminuição e fechamento de comércio e tudo mais, a gente começou a voltar a trabalhar. Não tenho o que falar de nada de mim, não. Foi muito bom mesmo isso aí. Pra mim, pra todo mundo que precisou, né? Melhorou bastante, né? Porque pra quem viveu só com essa família, melhorou muito. Só pra comprar as coisas, né? Dormir, menino, tudo. Pagar as continhas. Depois que chegou esse dinheiro, serviu muito, porque chegou na hora que a pessoa mais precisava. Investi, ajudei, bandeava o meu filho, né? Me ajudou pra caramba. Esse auxílio aí. Muito. Se não fosse auxílio aí, eu e muita gente tava ferrada. Mãe, tem isso? Mãe, tem aquilo? Mãe, tem alguma coisa pra comer? Agora, com o auxílio, tem, graças a Deus. Quando eu olhei que tinha sido aprovado, eu não tinha acreditado. Foi uma bênção. Ajudou bastante. Bastante mesmo. o auxílio é um auxílio, mas foi realmente um auxílio bastante pra sim, como eu posso dizer, foi essencial. Um momento de causa, na verdade. Foi uma bênção de Deus, foi o auxílio emergencial nessa pandemia. Pra mim, eu agradeço do que ele fez, entendeu? Foi uma ajuda muito grande mesmo que ele deu. Nós, nordestinos, somos sobreviventes. Somos batalhadores. Somos guerreiros. Não somos daqueles de sentar e esperar cair do céu. Vamos à batalha. Se faz uma coisa e não dá certo, corre atrás pra ver se outra coisa dá certo. não vamos parar. Nós não paramos. Estamos sempre correndo atrás de alguma coisa pra sobreviver. A gente não quer o peixe. A gente quer a valha pra pescar. Tchau, 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 tchau.